Quando o dia nascer, quando a noite chegar, quando em forma estiver, ou cansado de lutar, se perder a razão, tenho algo a propor, eu vou estar bem ao seu lado como for. Quando a noite chegar, quando o dia nascer, quando tudo brilhar, quando enfraquecer, vou ficar por aqui, e não é um favor, eu vou estar bem ao seu lado como for. Seja como for Seja como for Assim eu vou estar, eu vou estar, bem ao seu lado, bem ao seu lado, vou estar bem ao seu lado. Quando a noite chegar, quando o dia nascer, quando tudo brilhar, quando enfraquecer, Lembre dessa canção Nem precisa compor Eu vou estar, bem ao seu lado como for Pelo que já se foi Pelo que já se foi E será lá no fim E será lá no fim Mesmo se algo perder Mesmo se algo perder Vai ter sempre a mim Vai ter sempre a mim Firme até o final Firme até o final Na alegria ou na dor Na alegria ou na dor Eu vou estar bem ao seu lado como for Estar bem ao seu lado, estar bem ao seu lado, estar bem ao seu lado como for Tchau 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 Tchau